Oito papelotes de cocaína, mais de 30 pedrinhas de crack, sacos plásticos, numa quantia de 65 reais em dinheiro, em espécie. Esse material ilícito estava na posse de um jovem de 23 anos, identificado como Douglas Fernandes Albino da Silva. Ele foi detido na noite desta segunda-feira, ali no alto de São Manuel, mais precisamente na rua Pedro Ciarlini. O jovem foi conduzido até aqui à delegacia de plantão, aqui na cidade de Mossoró. Um trabalho que foi realizado graças à polícia militar, através da ROCAM, que estava em patrulhamento, recebeu a denúncia e fez essa abordagem. O jovem foi detido através do artigo 33, que é o crime de tráfico de drogas. O delegado platonista, doutor Valtair Camilo de Paiva, traz mais detalhes sobre essa prisão. A polícia militar conduziu esse cidadão sobre a suspeita de tráfico de drogas. Segundo a polícia militar, no patrulhamento, avistou essa pessoa e essa pessoa, em uma embalagem plástica, desfez, descartando essa embalagem. A polícia militar avistou o tal procedimento, buscou essa embalagem que ele havia descartado e o prendeu. E ele, logo que ele descartou, mudou de rua, atravessou a rua e uns 50 metros depois ele foi preso. Ele nega a acusação, dizendo que essa embalagem não é dele, apenas o dinheiro que estava no bolso dele, que é dele. E que não é verdade que ele descartou essa embalagem com essa droga. Quais as evidências nesse caso aí, além da embalagem? Tem a droga, são dois tipos de drogas, tem o crack, são várias pedras, tem a cocaína, tem as embalagens, são os saquinhos baixos de sacolete para fazer a embalagem e tem o dinheiro profissional. Douglas Fernandes foi preso e autuado em flagrante, desceu para o sistema prisional nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Foi conduzido para a cadeia pública aqui da cidade de Mossoró. A droga, o material ilícito que foi apreendido, os oito papelotes de cocaína, as mais de 30 pedrinhas de crack, o valor que foi apreendido e também os sacos plásticos, todo esse material foi conduzido até aqui à delegacia e seguirão também os procedimentos cabíveis na lei. Mais um crime de tráfico de drogas, mais uma boca de fumo, na linguagem popular, que foi desbaratada aqui na cidade de Mossoró. E aí E aí E aí